Eu venho a cantar com o seu professor Jandão Pode ser de noite até o aiá No dia aula agora eu é vida e sobre mim Espécies, espécies de boa forma A molécula e a diferença Cara, estrutura, estrutura Tem uma demanda espacial Então agora eu quero escutar geral Tem difusão e exposição A de cadeia e compensação Não é? Não é de baga não Tem difusão e exposição A de cadeia e compensação E não acabar essa insomiria Faltar só a tantorinha Vai, visite e esmeralda A luz, pode parar Vai, visite e esmeralda Vai, visite e esmeralda Vai, visite e esmeralda Vai, visite e esmeralda Ao tocar, quando passe É, 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 é Vamos lá, e pra finalizar Ei, ei, os irmãos e as irmãs Tá faltando a geométrica Que é cis trans Que é cis trans É a que é Cis trans Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Se como não dá pra bater, a gente vai chamar a mão da mãozinha Vai Vai Tem que cantar, a gente vai cantar, a gente vai cantar O perante preste atenção É cantar com o seu corpo e seu chão Pode ser de noite, anel raiado O dia, a onda agora é o que vai insomentir Espécie, espécie de alvoa molécula E a diferença dá pra estruturar, estruturar, estruturar Se dividir cada espacia Então agora eu quero estudar geral É difusão Imposição, imposição, a dica de compensação E pra acabar essas homens Dá pra passar a geométrica Tá faltando som a torneria Tá faltando a Jeovete, que é cis trans, é, que é cis trans, quero ouvir, pra acabar, e pra finalizar, ei ei, com os irmãos e as irmãs, tá faltando a Jeovete, que é cis trans, é, que é cis trans, obrigado Brasil.